Eu havia comentado com vocês em alguns vídeos anteriores que assim que eu tivesse uma perspectiva, assim, que eu começasse a ver aqui na Itália os efeitos do que a pandemia causou no país, eu viria aqui e conversaria com vocês. Infelizmente chegou esse momento e eu fiquei muito arrasada quando eu estava fazendo a pesquisa para fazer esse vídeo para vocês, mas, por favor, assista esse vídeo que eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês sobre os efeitos da pandemia, não só na Itália, mas também a nível europeu. Bom, eu sei que o assunto de hoje é um pouco triste, um pouco preocupante, mas é importante a gente não se abster e ficar assim, naquele limbo, sem realmente entender a gravidade da situação. Nos últimos dias saiu várias reportagens, foram feitas pesquisas por institutos nacionais que são capacitados para divulgar esses resultados, inclusive saiu vários PDFs de publicações oficiais do governo com infinitos gráficos, que se você começa a olhar aquilo ali, você fica, é bem loucão. E uma coisa me chamou bastante atenção, quando eu comecei a fazer, na verdade, lá atrás os vídeos sobre a questão do look down aqui na Itália, tudo fechado, eu comentei com vocês que muitas empresas não voltariam a abrir tão cedo. E sim, muitas não voltaram a abrir, inclusive vão ficar até o final do ano fechada e muitas vão fechar e nem vão abrir nunca mais, que vocês já sabem tudo o que aconteceu. Para vocês terem ideia, de acordo com uma pesquisa, em apenas três meses de pandemia, vários países no âmbito europeu perderam cerca de 10 anos de recuperação depois da última crise que teve. Ou seja, todo o progresso que vários países europeus conseguiram alcançar durante 10 anos, desde 2008, quando teve aquela crise, simplesmente foi por água abaixo em três meses. Para vocês terem uma ideia, de acordo com um balanço geral, a taxa de desocupação era de 5,4 em janeiro e passou para 8,5 no mês de maio. Se você está assistindo aqui e sempre fica na dúvida como a Itália realmente foi um dos países mais afetados pelo coronavírus, não se engane, realmente isso aqui é a nível global e você vai entender o porquê no decorrer desse vídeo. A primeira coisa que eu quero te pedir, é claro, é que se você chegou agora através desse canal, muito bem-vindo ao Coisas Que Eu Sei, eu sou Priscila e já fica aqui com a gente, já se inscreve e é muito importante para o trabalho da gente que você deixe o seu like para outras pessoas possam assistir esse vídeo, compartilhe, porque realmente o assunto é muito interessante. E esse assunto é tão importante, tem tanto dado que eu preciso passar para vocês que eu fiz um post muito completo no nosso blog Coisas Que Eu Sei, o link está aqui na descrição. Então eu te convido no final desse vídeo, dá uma olhadinha lá que realmente eu expliquei exatamente tudo detalhado de acordo com fontes oficiais do governo, beleza? Bom, e qual foi o fator mais agravante que eu tirei de tudo isso nessas pesquisas? Em apenas 3 meses, mais de 500 mil pessoas perderam seu trabalho na Itália. Para vocês terem ideia, aqui na Europa teve países que chegou a menos de 60% na taxa de contratação de novas pessoas, na Itália foi cerca de 30%. E a estimativa, na verdade, eu comecei a ler várias e várias matérias, eles até aumentaram esse número de 500 mil para cerca de 786 mil pessoas desempregadas em apenas 3 meses de pandemia. Eu sempre falei para vocês que era ideal a gente esperar até ter realmente esses dados e fazer esses relatórios porque é uma coisa muito séria e agora está saindo. Basicamente, acho que em setembro, outubro, nós vamos ter dados mais avançados sobre essa real situação aqui da Itália e da Europa também. E é claro que eu vou mantendo vocês informados com o passar do tempo. E é claro que nem tudo é tão ruim que não possa piorar. Segundo especialistas, principalmente nesse ramo econômico, eles disseram que se realmente agora não for controlada a situação e que não é hora de realmente tentar entender como que vai ser essa recuperação, óbvio que sim, tanto que o governo italiano já está tomando medidas para realmente tentar reaquecer a economia. Isso aí, gente, vai levar uns bons aninhos que vocês vão entender no decorrer dessa matéria. O foco agora é controlar a pandemia porque senão a coisa vai ser mais drástica ainda. Aqui na Itália, as pessoas que foram mais afetadas foram mulheres, trabalhadores que trabalham com um contrato a tempo determinado, que eu já expliquei isso aqui no canal, que são pessoas que realmente têm aquele emprego um pouco mais instável. E é claro que eu não sabia disso, mas o setor, o público, na verdade, que foi mais impactado foram os jovens. Antes da pandemia, a taxa de desemprego entre os jovens na Itália, que eu já havia também comentado isso com vocês, era de 11,2%, e em maio essa taxa já havia subido para 17,6%, demonstrando que muitos jovens realmente perderam emprego durante a pandemia. E uma coisa muito interessante que eu li nessa pesquisa, inclusive, comenta aqui embaixo, deixa aqui seu comentário, principalmente as mulheres que estão aqui me assistindo, se você sabia disso, ou se você gostaria que eu fizesse um post no blog, ou até mesmo um vídeo aqui para o canal. O público que foi mais afetado com essa questão da pandemia na Itália foram as mulheres, exatamente, porque as escolas fecharam, então muitas mulheres perderam o trabalho, tiveram que abrir mão, ou alguma outra coisa assim, para ficar mais em casa cuidando dessas crianças, e não só as mulheres foram também o público mais afetado, porque elas tiveram que cuidar dos idosos, porque aqui na Itália tem muito idoso, então saiu uma pesquisa, gente, existe uma matéria sobre isso realmente, como as mulheres foram impactadas, e não só existe um dilema aqui na Itália, há muitos anos, da desigualdade profissional, não só salarial, mas a questão de vagas de trabalho entre homens e mulheres aqui na Itália, e com o coronavírus essa discrepância aumentou mais ainda, ou seja, para nós mulheres a coisa está muito mais complicada. Comenta aqui, se você quer realmente que eu abode sobre esse assunto, que eu prometo que eu trago um vídeo, um artigo bem interessante lá no blog, só sobre essa questão das mulheres. Um outro setor que foi drasticamente danificado e prejudicado por conta do coronavírus, e isso vai refletir imensamente na contratação de várias pessoas aí, eu acho que nos próximos anos foi o setor de indústria. Eu não sei se você sabe, mas a nível mundial a Itália ocupa o sexto lugar em questão de exportação de várias coisas, veículos, roupas, peles, maquinário no geral. Desde 2008, quando teve aquela crise aqui na Europa, vocês sabem como é que foi, a Itália foi se recuperando e aumentou bastante, se não me engano em 28%, esse nível de exportação mundial, e a previsão é de que tem uma queda drástica, principalmente no próximo ano, e eles vão tentar demais recuperar essa questão da exportação, com algumas medidas que vão ser adotadas. E é claro que de acordo com essa pesquisa, porque a maior parte das indústrias responsáveis por essa exportação ficam mais na região norte, e mesmo que tenha uma estimativa de ano que vem, tentarem voltar ao normal com as exportações e tudo mais, a previsão é de que tudo volte a ser como era antes da pandemia, somente depois de 2025. E é claro que o cenário não foi diferente em outros países europeus. A Alemanha, a França, a Espanha foram países totalmente afetados, como aqui na Itália, muita gente passou a trabalhar de casa, e teve uma redução drástica nessa jornada de trabalho, e mesmo aqueles que não estão trabalhando em casa, que continuam em indústrias, e alguma coisa assim, também tiveram a jornada reduzida, e muita gente foi mandada embora. Cerca de mais ou menos 11 milhões de pessoas na Alemanha, 12 milhões na França tiveram essa jornada extremamente reduzida, e a taxa de desemprego nesses países subiu tanto. Na Espanha foi mais ou menos 12%. Eu fiquei chocada quando eu vi que por causa da pandemia, essa taxa na França subiu para 30%, e mais ou menos 17,5% na Alemanha também. E é claro que com o passar dos meses aqui, a gente vai vendo que isso vai refletir em vários países, tanto que muita gente se questiona sobre essa questão de como vai ser a realidade na Europa, como vai ser a realidade na América Latina, ou na América do Norte. Todos os países vão ser extremamente impactados com isso, porque não tem como, está tudo interligado uma coisa na outra. Inclusive quando tudo isso começar a parar no Brasil, nós também vamos ver o reflexo que isso vai causar no Brasil, que vai ser tão complicado no Brasil quanto está sendo complicado na Itália, na França, na Holanda e por aí vai. E é por isso a importância que eu pedi para vocês de compartilharem bastante esse vídeo. Essa é a pergunta que eu recebo assim mais frequentemente, inclusive no meu Instagram, que a gente também fala sobre essas coisas. Tem o link aqui para você também, começa a me seguir, porque lá eu consigo interagir com vocês para a gente bater mais papo sobre esses assuntos. E compartilha esse vídeo com a galera, principalmente que está no Brasil e quer ter uma ideia desse cenário, principalmente aqui na Itália. E é claro que tivemos um outro fator muito agravante. E eu sei que vocês não ficam pesquisando muito sobre esse assunto, mas é extremamente importante falar sobre a questão da pobreza aqui na Itália. Eu não sei se as pessoas pensam que na Europa, na verdade muitas pessoas pensam, não existe pobreza extrema ou que realmente funciona diferente. O que cabe é que nunca é você ficar comparando a pobreza da África com a da Itália, com a do Brasil e por aí vai. É você realmente estudar os números da Itália a fim de você realmente se preparar para esse processo migratório de começar a vida em outro país. Para vocês terem uma ideia, em 2019 haviam 4,6 ou 4,9 milhões de pessoas na Itália em situações extremas de pobreza. Uma parte no norte, uma parte no centro, mas a maioria no sul. Sendo que apenas pessoas menores de idade eram mais de 1 milhão de criancinhas que realmente estavam nessa pobreza extrema. E o que aconteceu? A pandemia piorou isso drasticamente. Muitas pessoas acham que os italianos não foram impactados, até mesmo as pessoas que não estão em caso de pobreza extrema, mas sim foram impactados. Pelo menos a metade dos italianos a nível nacional, 50%, 50,8% mais ou menos, de acordo com a pesquisa foram impactados drasticamente, tiveram praticamente a metade da renda diminuída por causa da pandemia. Entre essa população, 60% são jovens e outra porcentagem muito grande de pessoas que foram drasticamente apunhaladas com essa questão de pandemia são os trabalhadores autônomos ou os trabalhadores dependentes de empresas que têm esses contratos a tempos determinados, que são prazos menores. Muita gente foi mandada embora. Inclusive as pessoas que aqui têm o emprego efetivo, digamos assim, que esse contrato de trabalho a tempo indeterminado também sofreram alguns problemas, mas claro que é nível muito menor. Atualmente, 828 mil pessoas na Itália estão correndo risco de ficarem desempregadas ainda este ano ou nos próximos meses e no início de 2021. E dessas 828 mil pessoas, a maioria vive com uma renda de 900 euros, que como eu falei pra vocês, são trabalhadores dessa classe mais simples, que têm esse tipo de contrato e uma coisa que é extremamente comum na Itália. Por isso que quando eu converso com vocês, principalmente quando eu estou fazendo meu trabalho de consultoria online, que eu converso com as famílias e tento orientar sobre essa questão do planejamento, muita gente não enxerga isso, muita gente não entende essa questão de trabalho aqui na Itália, de quanto se paga, da região, de realmente como os italianos estão vivendo, principalmente como vai ser a vida após a crise. Os dados são desanimadores. É claro que eu sei que vocês estão lendo matérias, vendo o pronunciamento do Conte aqui na Itália, falando sobre a injeção de um valor muito alto na economia para tentar reativar a economia, digamos assim, mas isso será uma coisa que acontecerá ao longo dos anos. A gente vai precisar de um prazo para que isso aconteça. É claro que eu acredito, no meu ponto de vista, que aqui na Europa esse recomeço vai um pouco mais rápido que outros países. Acho que a coisa no Brasil pode ficar um pouco mais complicada, mas eu não sou economista, isso é só um ponto de vista que eu tenho, mas eu sou leiga nesse assunto. Porém, a gente vê sim que eles estão tomando medidas. Na verdade, até em modo europeu está sendo tomada várias medidas. E eu pensei em sempre trazer isso aqui para vocês. Então eu vou ficar acompanhando as notícias, ver o que eles vão fazer, como que vai continuar essa coisa aqui na Itália, a questão de auxílio do governo. Muitas empresas fecharam e muitas empresas realmente que falaram que ficariam fechadas até o final do ano não vão reabrir. Os números são realmente muito preocupantes, por isso eu fiz o post no blog e deixei aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha lá e começar a ler. E é claro, começa a seguir o blog, tem vários posts muito interessantes lá, inclusive sobre essa questão da pandemia e dos efeitos dela aqui na Itália. Gente, não se esqueçam, gostaram desse vídeo? Deixa aqui o joinha e comenta o que vocês imaginam que vai acontecer, qual é a sua visão para o futuro e quais medidas realmente a gente pode fazer, além de, claro, continuar a prevenção. Eu fiz um vídeo falando sobre a execução da vacina, vou até deixar linkado aqui nos cards para vocês, e é o momento da gente se prevenir e é claro, de se preparar para esse novo cenário que vai acontecer a nível mundial. Porque o problema não é só na Itália, o problema é na Europa toda. Claro que os países do Norte foram muito menos afetados, isso porque eles conseguiram controlar a pandemia muito mais fácil, porque chegou aqui primeiro, então eles já pegaram os países daqui como exemplo para eles fazerem de outra forma. Mas enfim, realmente a coisa vai ficar complicada a nível mundial e cabe a nós nos prepararmos e entendermos quais vão ser as consequências disso nas nossas vidas. A gente se vê no próximo vídeo deste canal. Tchau!